Ali, rapaz, o que é de trás, hein? Vou procurar, velho. Vou procurar. Eu já sei o que é de beber lá pro livro. Ahahahah! Eu sou só conhece meu canal para nos outros mais Eu sou muito bom Eu vou fazer isso em nosso canal Eu estou tão cansada Mas eu estou a dizer Quedos mais para julgar Minha feliz Eu estou teclado Que eu sou nem o que você está Vá para uma garrafa Que eu estou fazendo O que você está tudo Mas eu estou fazendo Então eu estou vendo Sim e aí eu não sou um 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 em que você nunca ficou prontando e aí eu falei que ele não estava indo tem que ter um tipo de pôr e vamos lá aqui é um dia então aqui, ele não fez um dia enquanto ele se conhece ele não conseguiu porque ele não conseguiu sabe, eles até todos os dias eles foram feitos então eles foram feitos e eles foram feitos Nadeira está indicado que esse mundo não terminou, enfim, não há dinheiro. Você faz quantosjetos? Marines. Nadeira, envio minha moça. Foi para para todos nós que fingers que tenho покurado que temos uma área inteira. Pásseda não. Não estava em nosso país para fazer com mixto. Não está em China. Bom, não estava em nosso país. Mas além dos países, temos todos os locais. Então, nós estamos lá. No arra. Ainda não tinha ido. Neste tempo, nunca tinha aprendido. Mas, eu já era um dia. Um dia, tinha feito aqui. Então... Um dia também, um dia. Então, o que você começou? Acho que não estava se preocupando. Não estava se preocupando. Então, eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido embora... Oh, a man! Só um pouco de um pouco. Não, não! Vamos! JBR, como que está, eu acho que essa é a partir de qualquer momento, eu acho que a gente está achando o que está acontecendo. Vou mostrar a minha vida para ficar bem feliz, mas temos um lugar para ver a casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Váquios é o nome das Número 1, que é o nome da Narrevesh, que é o nome da Número 3 e que é muito famoso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que tal? Que tal? Que tal? Just me pout my life One wall It's not that good There are three balls Yeah You know what? If you have a ball, you have to beat one ball If you have a ball, you have to beat another ball Yes, you have to beat another ball Yes, you have to beat another ball Vamos lá. O que é isso? o 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